Vamos lá? Ok! Vou derreper o chão, descer o rolo Minhas lágrimas são como fogo Do chão ao céu, do sangue ao pó Sobre a calma de silêncio ensurdecer Eu só posso e que moro o desejo dos deuses Eu sou o espelho da situação Ou sedar uso de tanta gente Paralisa a vontade do ser Lhe acordar no feitiço de um sonho Dizendo uma verdade absoluta Eu só posso e que moro o desejo dos deuses Eu sou o espelho da assopração Eu sou o mar que foliu a cidade Do reino de Deus O parágrafo da conclusão Do reino de Deus Do chão da sua calçada Eu vou Descer foi a última estrela do céu Nada ficará pra sempre como antes 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 Eu sei sempre Eu sei sempre Eu sei sempre Que gober Eu sei sempre Mas Eu sei sempre Colapso